Oi gente, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma receita muito legal, que é a receita de um pão coroa de golgonzola com patê de azeitona preta. Maravilhoso, muito, muito, muito bom. Esse é um dos mais top. Aí eu vou mostrar primeiro como é que faz a massa e depois a gente mostra o recheio, tá? Isso aí. Vamos lá para o vídeo. Bora, bora. E outra, receita bem fácil, tá? Bem fácil, bem fácil. Vocês vão amar. Vamos lá. Gente, para essa receita a gente vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga sem sal, uma colher de sobremesa de fermento seco para pão, meia colher de sobremesa de sal, alecrim seco para dar frescor, 135 ml de leite e um ovo. Mais fácil, impossível, né? Primeira coisa, eu vou pegar a manteiga, dividir ela aqui em pedacinhos para misturar com a farinha de trigo, tá? Pronto, gente. Cortei a manteiga em uns pedacinhos. Vou misturar aqui na farinha de trigo, tá? Tipo uma farofinha seca. Tipo quando a gente vai fazer massa podre, tá bom? Pessoal, já misturei bem a manteiga na farinha de trigo, tá? Agora eu vou colocar o fermento seco, uma colher de sobremesa, O sal Alecrim fresco, alecrim seco, desculpa. Aqui é a gosto, tá, gente? Agora eu vou colocar 135 ml de leite E um ovo E vou mexer Gente, eu sovei bastante a massa, ó Como é que ela ficou Aí agora eu vou fazer uma bolinha E vou deixar ela num local aquecido Por uma hora e meia pra ela crescer, tá? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês Vou cobrir com um papel Com um pano mesmo, um guardanapo E vou colocar num lugar aquecido, tá? Pessoal, nosso pão descansou Uma hora e meia Olha que coisa linda que ficou Agora eu vou tirar todo o ar da massa Tá vendo? Tirei tudo Vou colocar ela O cheiro tá maravilhoso Vou colocar ela aqui na mesa Enfarinhar um pouco a mesa E vou abrir, tá? Eu vou tentar abrir num quadrado Com um rolo mesmo É bem difícil, mas só E com calma que a gente consegue, tá? Nossa, a massa é cheirosa, hein, amor? Demais Nossa, que massa é cheirosa O alecrim faz todo o diferencial Verdade Gente, não ficou um quadrado perfeito Mas ela ficou bem aberta O suficiente pra colocar o recheio, tá? A intenção é que vale, né? Isso Ah, e o que eu vou fazer? Aqui eu tenho um patele de azeitona preta Que a gente fez A gente comprou a azeitona preta Tirou o caroço e bateu no mixer Vou colocar aqui um pouco Gente, só tomar cuidado Porque essa azeitona Tanto eu e o Will A gente achou que ela é mais salgada Do que a outra, tá? Do que a verde Sim, mas pode ser também a marca, né? O tipo É, mas essa que tá bem salgadinha A gente comprou em Agranel também A Agranel a gente fica mais salgada mesmo Pra conservar, né? Nossa Você vai espalhar ela bem, tá? Espalha direitinho aqui Gente, esse pão é incrível Incrível Acho que tá bom, né amor? Acho que um pouquinho mais, né? Mais um pouquinho? Fazer aqui assim Ok? Uhum Tá bom, né? Tá bom, agora tá bom Pronto E aqui, gente Eu tenho um triângulozinho daquele De golgonzola, tá? Só vou colocar ele Ao longo Do pão Da massa Queijinho e gorgonzola Tranquilinho mesmo Acho que tem uns 200 gramas por aí Mais ou menos É, mais ou menos isso E cada pessoa queira gorgonzola, amor Pode usar outro? Como? Eu acho que sim Uma mussarela Eu acho que sim Mas eu acho que o gorgonzola Dá todo diferencial, sabe? Dá o sabor, né? Uhum Gente Olha que lindo Agora o que a gente vai fazer? A gente vai Enrolar esse pão, tá? É um pouquinho trabalhoso É, calma, né? Mas Tudo com calma Fala paciência de jor É E o que vai sobrando, tá vendo? Não foi empurrando pra dentro ali Na massa e tá tudo certo Isso Esse pão é lindo É lindo demais Isso Fecha as pontinhas, tá, gente? Pessoal, eu peguei uma faca Agora a gente vai pegar aqui, ó Deixa essa pontinha presa Daqui até embaixo Eu vou cortar, tá? Isso Mas sem atravessar, né, amor? Não, é atravessando Atravessando mesmo? Até o final Ah, legal É muito cuidado nessa hora, tá, gente? Mas dá certo E agora nós vamos fazer a coroa Deixa eu cortar aqui esse pedacinho Ó Dá trabalho Mas dá certo Só ir enralando Ó, pra ser ele com a minha mesa todinha Aí você junta aqui essa parte Tá isso aqui em cima? Não, tá outra em cima Fica mais bonitinho, né, amor? Eu acho que fica legal Tá bonito, amor? Tá, tá ficando legal Diferente, ó Peraí, eu vou dar um zoom aqui Vou abrir aqui também Só pra aparecer Na hora que for assar Pro queijo sair Interessante Ficou lindo, não ficou? Ficou Isso aqui vai ficar uma coroa, gente O que eu vou fazer? Pega ali pra mim, amor A assadeira, por favor Aqui tem uma assadeira Vou colocar aqui Um Dois Três E já Ave Maria Olha, agora ficou legal Nossa, o que eu vou deixar ele descansar Mais meia hora, tá? Com o pano mesmo Coberto E depois a gente assa Isso Mostra pra aqui Olha que bonito Lindo demais Nossa, muito bonito Isso aí Daqui a pouco a gente volta Gente Olha Não tá top, amor? Uhum Viram que ele deu uma crescida? Olha Agora eu vou colocar no forno Mais ou menos 30 minutos E aí A gente vai comer E mostrar pra vocês, tá? Isso aí Já voltamos Gente Nosso pão tá pronto A coroa, né? Chamada Ó que coisa linda que ficou Vou segurar aqui Olha isso, gente Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo E o cheiro tá Incrível Incrível Tá muito 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 cheiroso Pra finalizar Vou colocar mel nele, tá? Que vai dar uma equilibrada No sal Da azeitona Tá? Interessante E também ativa os sabores, né? É o mesmo caso da pizza Daquela pizza, é Da pizza que a gente fez aqui, né? Eu não, a gente não Silas fez Silas fez Pra quem não viu o vídeo da pizza Tá aqui no canal, tá? Dá uma procurada aqui Pizza de fermentação natural Vale a pena, viu gente? Foi muito Muito incrível Assim Foi um Os vídeos Top Top E Silas fez uma coisa muito legal Ele trouxe um monte de massa pronta E deixou aqui em casa Sim Dá pra comer até hoje Ó, se vocês quiserem Vocês podem colocar alecrim fresco em cima, tá? Eu não quero colocar Porque eu acho que Muito gosto de alecrim Fica enjoado, tá? Eu vou cortar aqui Hum Tá, vai com fome já Deixa eu olhar aqui Olha o que dá Olha o queijo Com queijo na faca Meu Deus do céu Isso aqui é pra um churrasco, gente Fica maravilhoso Que fácil, hein, de fazer Olha Puta, meu Deus Tá quente Olha Eu não sei como é que nós vamos comer Esse negócio quente assim Esqueceu do prato Não precisa não Esperar esfriar Tá muito quente, amor Cuidado Vamos ver, vamos ver A fome fala mais alto Não Essa parte está melhor Olha, a gente tirou Olha, a gente tirou Olha isso, gente Olha isso Que goleira mais linda Vê Deus do céu Vou comer pedacinho Mas tá saboroso Mas Vamos lá Ficou uma ruim Eu vou falar, hein Tá gostoso, amor? Você achou que o mel Deu uma melhorada Na azeitona? Não, o mel Deu uma equilibrada Muito boa mesmo Como você falou Tá quente, doido O mel deu uma equilibrada Boa mesmo Na azeitona Porque como a gente falou A azeitona que a gente comprou Nossa, que delícia Muito bom Muito bom, né Como a gente falou A azeitona preta Estava muito salgada A gente não lavou a azeitona Em nada Só tirou da conserva E fez E o mel deu aquela equilibrada Balanceou toda E pra verdade Nem precisava mesmo Ter lavado Que aqui acho que ficou Casou com o outro Ficou muito perfeito Muito bom mesmo O alecrim Deu um gosto muito bonzinho Sim O alecrim O nosso medo do alecrim A gente achou que ia ficar Muito enjoado, né O alecrim Pode colocar mais É O alecrim em grande excesso Ficava muito enjoado Muito enjoativo Mas esse aqui não Que ficou Perfeito E a gente assim Tá ruim A gente fala Tá bom Tá ok Tá mais ou menos Mas esse tá Esse tá demais É que não pode falar Palavra não Se não Assopava aquele É muito gostoso Muito bom Tá bom Só botar tudo Bota pra tu ver Que gostoso Outra dica aí Ela tá fazendo Não fica Tá melecando Tá melecando tudo Meu Deus Ficou bom Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Façam essa receita Porque realmente É uma delícia Eu acho que se quiserem mudar o queijo Dá pra mudar, tá? Se quiserem fazer com azeitona verde Eu acho que dá também Só que azeitona preta tem um sabor diferente, né? E a receita que a gente aprendeu Foi assim Tá? Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar like Se inscreverem no canal E compartilharem esse vídeo E os próximos e os anteriores Um beijo E até a próxima Bom demais